Resenha musical Não brinca com a filha dos outros Porque você pode ter filha e mulher Deus castiga E o mal que você faz vai voltar pra você A filha de alguém vai te dar uma filha E a sua filha vai ter que crescer Vai crescer E o mundo vai tá diferente E malandro igual você nesse tempo vai ser bem mais inteligente Você fez um pai de família de otário O tempo passou, chegou a tua vez O filho de alguém vai pegar tua filha pra fazer igual que você já fez Vai dizer que é brabo, que mata, que corta Pra ficar no quarto não fechar a porta Que já foi moleque pra chegar em casa antes de anoitecer Mas infelizmente você sabe bem Que ele tá querendo você quis também E não vem com o discurso de que ela está crescida e vai acontecer Não respeitou Não respeitou Não vai ser respeitado O mundo dá volta e você vai pagar o seu pecado Não respeitou Depois eu não quero te ouvir reclamar Que a filha tá linda E o filho da mãe tá deitado E o filho da mãe tá deitado na sala com o pé no sofá Não respeitou Não vai ser respeitado O mundo dá volta e você vai pagar o seu pecado Não respeitou Depois eu não quero te ouvir reclamar Que a filha tá linda E o filho da mãe tá deitado na sala com o pé no sofá Não brinca com a filha dos outros Porque você pode ser filha, mulher Deus castiga E o mal que você pode é voltar pra você A filha de alguém vai te dar uma filha E a sua filha vai ter que crescer É, vai crescer E o mundo vai tá diferente E malandro igual você nesse tempo vai ser bem mais inteligente Pra quem fez um pai de família de otário O tempo passou Chegou tua vez O filho de alguém vai pegar tua filha Pra fazer igual O que você já fez Vai dizer que é bravo Que mata, que corta Pra ficar no quarto E não fechar a porta Que já foi moleque Pra chegar em casa antes de anoitecer Mas infelizmente você sabe bem O que ele tá querendo Você quis também E não vem com o discurso De que ela tá crescida E vai acontecer Não respeitou Não vai ser respeitado O mundo da volta E você vai pagar o seu pecado Não respeitou Depois eu não quero te ouvir reclamar Que a filha tá linda E o filho da mãe tá deitado na sala Com o pé no sofá Não respeitou Não respeitou Não respeitou Não respeitou Não vai ser respeitado O mundo da volta E você vai pagar o seu pecado Não respeitou Depois eu não quero te ouvir reclamar Que a filha tá linda E o filho da mãe tá deitado na sala Com o pé no sofá Que a filha tá linda E o filho da mãe tá deitado na sala Com o pé no sofá Que a filha tá linda E o filho da mãe tá deitado na sala Com o pé no sofá Filho da mãe Se liga nessa O bom dela é que ela gosta de cerveja De boteco e de moela De giló, de berinjela No império e da portela O que eu gosto nela É que ela pouco se importa Se é asfalto, se é pavela Se é cravo, se é canela Se é presunto ou mortadela Se eu estiver do lado dela Fica bom pros dois Se a grana é cem Com cem se sai Se tiver cem se sai Depois Só tem a cem Mas tem feijão E com arroz tá tudo bem Sem perturbação Sem reclamação Só o lado bom Que mulher Basta um querer Pro couro comer Quase toda hora Ela quer Sem perturbação Sem reclamação Só o lado bom Que mulher Basta um querer Pro couro comer Quase toda hora Ela quer E o pouco Ela é totalmente Desprovida De frescura De donzela Se é corredor Ou janela Se a louça É copo Ou panela Me desmantela Se desfila Pela casa Num vestido de flanela Tá na hora Da novela Eu boto o sebo Na canela Quando volto É luz de vela Pra jantar A dois Se ela quer ir A gente vai Se ela dormir Apago a luz Se ela acordar Na madrugada E seduzir Eu faço jus Acende o vulcão Esquenta o colchão Aí fica bom Que mulher Basta um querer Pro couro comer Quase toda hora Ela quer Acende o vulcão Esquenta o colchão Aí fica bom Que mulher Basta um querer Pro couro comer Quase toda hora Ela quer E o bom que ela É totalmente destrovida De frescura De donzela Se é corredor Ou janela Se a louça É copo Ou panela Me desmantela Se desfila Pela casa Num vestido De flanela Tá na hora Da novela Eu boto o sebo Na canela Quando volto É luz de vela Pra jantar A dois Se ela quer ir A gente vai Se ela dormir Apago a luz Se ela acordar Na madrugada Se seduzir Eu faço jus Acende o vulcão Esquenta o colchão Aí fica bom Que mulher Basta um querer Pro couro comer Quase toda hora Ela quer Acende o vulcão Esquenta o colchão Aí fica bom Que mulher Basta um querer Pro couro comer Quase toda hora Ela quer Que mulher Essa é pra dizer só Pô, fui lá ver o mosquito Montou uma música Daquelas antigas Eu separei um samadinho Que eu gosto Salve ao Big Neto Santiago Vamos cantar que tá no final Queixa Sabes bem que não temos E seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Veja O olhar de quem ama Não reflete um drama tão É a expressão É a expressão mais sincera sim Desperto e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair Que o bom tempo há de vir Quando o amor se diz Mudar o visual Trazendo a paz no sol O que importa se o tempo lá fora vai mal O que importa Se há tanta lama nas ruas E o céu é deserto sem brilho de luar Se o clarão da luz No teu olhar vem me guiar Conduz meus passos Por onde quer que eu vá sear Se há tanta lama nas ruas E o céu é deserto sem brilho de luar Se o clarão da luz Meu olhar vem me guiar Conduz meus passos Por onde quer que eu vá Veja O olhar de quem ama Não reflete um drama não É a expressão mais sincera sim Vim pra provar que o amor quando é puro Desperto e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair Que o bom tempo há de vir O amor se diz Mudar o visual Trazendo a paz do sol O que importa se o tempo lá fora vai mal O que importa Que o céu é deserto sem brilho de luar Que plateia linda Se o clarão da luz Do teu olhar vem me guiar Do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos Por onde quer que eu vá sear Se o clarão da lama nas ruas O céu é deserto sem brilho de luar O que importa se o clarão da luz Do teu olhar vem me guiar 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 Quando eu canto esse samba aí Eu ajeito a gravata Falo pro Miriti Miriti Eu ajeito a gravata Na hora de fazer samba aí Eu não sei o que esse samba tem Eu sinto a mesma sensação Ajeita a gravata Não vou pedir a conta Já estou gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente Garçom, me traga, por favor, uma gelada e mais uma quente Eu hoje estou em contato Pra que que eu fui brigar com ela E toda briga sempre deixa uma sequela Olha o de pila aí Eu vou beber, eu vou zoar Hoje eu estou na favela Eu vou beber pra tentar esquecer Fluar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar Com a coca quente eu vou beber Vou beber pra tentar esquecer Fluar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me comportar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a coca quente Nem vou pedir na conta Já estou gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente Garçom, me traga, por favor, uma gelada e mais uma quente Que eu hoje estou na coca quente Pra que que eu fui brigar com ela E toda briga, por favor, uma gelada e mais uma quente E toda briga sempre deixe uma tequela E eu vou beber, eu vou zoar Hoje eu não volto pra fazê-la Vamos geral Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a coca quente Eu vou beber Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a coca quente Eu vou tentar me comportar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a coca quente Também eu vou me controlar daqui pra frente Porque ninguém pode raciocinar com a coca quente Com a coca quente Daqui pra frente Daqui pra frente com a coca quente Ninguém pode se controlar Com a coca quente Esse é o resenha musical Que maneiro, que maneiro Vai lá, maior Não sei se é esse andamento Se não for, você muda Se você não quiser cantar também Para Você manda Eu sou descendente sulu Sou um soldado de Ogum Devoto nessa imensa legião de Jorge Eu, sincretizado na fé Sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Sim, vou na igreja festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas Nas batalhas Sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, vivo o ponto Sim, senhor Eu canto pra Ogum Ogum Bata-se Batacorê Batacorê Eu Ah, 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 ah Mano que balança Pega na lança Matas do dragão Oh, ah, ah, ah É quem dá confiança pra uma criança Virar um leão É o mar de esperança que traz a bonança pro meu coração Eu sou o presidente, sou, sou saudado de mim Revolto nessa imensa legião de Jorge Eu, sincretizado na fé Sou carregado de chiné Protegido por um cavaleiro nobre Se for na igreja, festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Se for no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, firmo o ponto, sim senhor Eu, canto pra Ogum Um guerreiro valente que cuida da gente, sofre demais Ogum, ele vem jaruando, ele vem demanda de gente Cavaleiro do céu, escuteiro fiel, mensageiro da paz Batacorê, Batacorê, Batacorê Oh, 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 oh Ele nunca balança Ele pega na lança Ele bata na lança Mas graças, vem da confiança pra uma criança Oh, 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 oh É um mar de esperança que traz a bonança pro meu coração Vagunhei meu Pai Deus adiante, Paz e Guia Me comendo minha Deus e a Virgem Maria, minha mãe Os doze apóstolos, meus irmãos Andarei neste dia, nesta noite Cercado, vestido e vigiado Pelas armas do santo guerreiro São Jorge Sendo com praça na cavalaria Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem Tendo mãos, não me peguem, não me toquem Tendo olhos, não me enxerguem Nem pensamento eles possam ter para me fazerem mal Armas de fogo, meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem meu corpo tocar Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge O meu pai Ogum da Capadócia Que me guia, que me ilumina, que me protege e me dá inspiração Para seguir em busca do meu sonho E assim eu vou, um dia após o outro Degrau por degrau, sem deixar de agradecer a São Jorge Guerreiro Por todas as graças na minha vida Pelos meus amigos, pela minha família Pelo meu som, pelo meu dom Pela minha perseverança, minha vontade de seguir em frente Com a cabeça erguida Porque eu sou um sonhador E um sonhador pode realizar os sonhos Tata Cora Tata Cora Tata Cora Tata Cora É madeira, é pau, madeira, é lenha É madeira, é pau, madeira, é lenha É ferro, é brasa, é aço, seu laço desata É pedra, é osso, seu amor acabar É dança pra vida lançar É trança se a lança acertar Balaio de amor é criança pra gente embalar Espeto de pau em casa de ferreiro Vara fina não aguenta tubarão Vara de marmelo não é caramelo Canela, é tempero, madeira queimando é braseiro Capão, é madeira, é pau, é madeira, é pau, madeira, é lenha É pau, madeira, é lenha É madeira, é pau, madeira, é lenha É ferro, é brasa, é aço, seu laço desata É pedra, é osso, seu amor acabar É dança pra vida lançar É dança se a lança acertar Balaio de amor é criança pra gente embalar Espeto de pau em casa de ferreiro Vara fina não aguenta tubarão Vara de marmelo não é caramelo Canela é tempero, madeira queimando é braseiro Carvão, é madeira, é pau, é madeira, é pau, madeira, é lenha É pau, madeira, é lenha É pau, madeira, é pau, madeira, é lenha É pau, madeira, é lenha Aí, faz a batucada aí, faz a batucada Essa palma de mão aí, na moral É pau, madeira, é lenha É pau, madeira, é pau, madeira, é lenha É pau, madeira, é lenha Tô ficando no darbedo É madeira, é pau, madeira, é lenha É pau, madeira, é lenha É madeira, é pau, madeira, é lenha Madeira, é lenha A CIDADE NO BRASIL Eu não gostei, mas não corri Eu respeitei e teus olhos transbordando Quando eu passei, mas ninguém te amou Só eu te amei, ninguém te amou Só eu te amei Quando eu te vi chorando, eu não gostei Mas não sorri, eu respeitei e teus olhos transbordando Quando eu passei, ninguém te amou Só eu te amei, ninguém te amou Só eu te amei Amei com a fé do cristão Fiz seu nome bendito, sempre em oração Eu cantei, dansei no cantomblé E a tua dizenda foi o meu axé Vinte e seis do oriente Cantei, arirama, meditei, jurei Mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei E em magia negra Não fui, não me comprometi com os anjos do mal Só pedi pro meu velho guru Pra deixar tudo azul e não ter baixo astral Mas o seu ideal foi fatal e mortal Ainda bem que eu me ressuscitei Mas ninguém, ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Quando eu te vi chorando Eu não gostei Mas não sorri Eu respeitei E teus olhos transbordando Quando eu passei Ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Mas ninguém te amou Ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Te amei Com a fé de um cristão Fiz teu nome bendito ser minha oração Eu cantei, cantei no cantomblé E a tua dizenda foi o meu axé Vinte e seis do oriente Cantei Fiz teu nome Fiz teu nome Fiz teu nome Fiz teu nome Ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou, só eu te amei Ninguém te amou, só eu te amei Ninguém te amou, só eu te amei Pra todos os guris desse Brasil Quando o seu morto nasceu, meu rebento Não era o momento dele rebentar Já fui nascendo com cara de fome Eu não tinha nem nome pra lhe dar Como fui levando, não sei explicar Fui assim levando e ele a me levar E na sua meninice ele um dia me disse Que chegava lá, olha aí Olha aí, ai o meu guri Olha aí, olha aí É o meu guri, olha aí meu guri Olha aí, ai o meu guri Olha aí, olha aí Olha aí, é o meu guri E ele chega Chega pro lado, veloz do batente Traz sempre um presente pra me calcular Tanta corrente de ouro, seu moço Que haja pescoço pra enviar Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro Chave, chave caderneta, terça e platuá Um lenço e uma venca de documento Pra finalmente eu me identificar Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, é o meu guri, olha aí, meu guri Olha aí, é o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri E ele chega, chega no morro com carregamento Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador Peso até ele chegar no alto, essa onda de assaltos Não ousou Eu consolo ele, ele me consola Boto ele no colo pra ele me linar De repente acordo, olho pro lado Meu danado já foi trabalhar, olha aí Olha aí, é o meu guri, olha aí, olha aí É o meu guri, olha aí, meu guri Olha aí, ai, o meu guri, olha aí Olha aí, é o meu guri E ele chega Chega estampado, manchete, retrato com venda Nos olhos, regendas iniciais Eu não entendo essa gente, eu monto fazendo alvoroço demais O guri no mato, acho que tá lindo Acho que tá lindo de papo pro ar Desde o começo eu não disse Seu porcelho um dia me disse que chegava lá Olha aí, olha aí, olha aí Você é isso? Olha aí E o meu guri, olha aí É o meu guri Olha aí, meu guri Olha aí, ai, o meu guri Olha aí, olha aí É o meu guri, olha aí, meu guri Olha aí, ai, o meu guri Olha aí, é o meu guri Quero 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 um bate-papo na esquenta Eu quero o rio antigo com criança na calça Brincando sem perigo, sem metrô e sem frechão O ontem e o amanhã É o que pega o bonde doce de Ipanema Pra ver um moscarito grande, hotelo no cinema Domingo no Rio Me deixa eu querer mais, mais paz Um pregão de garrafeiro, cinzinho no garrado Eu quero um samba sem copado, taioba bagageiro Meio desafinado que o Jobim sacou Quero Quero um programa de calouros com ar e barroso O Lamartine me ensinando um lá, 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 lá gostoso Quero café nisso e de onde o samba vem Quero Cacilha Lândia estreando e o vento levou O velho samba do Adolfo que ninguém jamais gravou BRK30 valia cem Como nos velhos tempos Carnaval você vem de cena Eu quero a Copa Roca do Brasil e a Argentina Os anjos do inferno, quatro gases e o Coringa eu quero Quero porque é bom Eu que pego no meu rádio uma novela Depois eu vou lá pra fazer um lanche no capela Mais tarde eu e ela Pros lados do hotel Leblon Um som de força dando olores Uma valsa do Orestes, um dos cafajestes Um bife lá no Lamas Cidade sem aterro como Deus criou Quero usar dançante lá no clube com Valdir Calmon Trio de ouro com Adalves, estrela d'alva do Brasil Quero Sérgio Porto e o seu bom amor Bom amor Quero ver o sol do Valter Pinto com Mulheres Vim O que vocês em lampiões Em lampiões e violões E quem não viu Não pode entender O que é paz e amor Não pode entender O que é paz e amor Salve, 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 salve Donato Guzás Salve, sepaninho Obrigado ao mosquito Valeu, Sandy Esse é o verso ligeiro Deixa que eu comando esse pagode Pode seguir nesse mesmo tom E firma esse partido Que meu verso é a seguida Já sou íntimo de um pouco Eu não dou mole pra batom Deixa que eu comando esse pagode Pode seguir nesse mesmo tom E firma esse partido Que meu verso é a seguida Já sou íntimo de um pouco Eu não dou mole pra batom Verso ligeiro de desafio Pensamento razão Sino e muito lento Não consegue acompanhar A boca treme, a língua trava Fala som Meu homem larga o microfone Pra não me circular trato Pobre a mesma coisa De serpente, passarinho Não tem dente E gole se machucar Quem fuma droga Deve um paga Comer, caga, roga E logo volta pra água Pra te desorientar Vem, deixa que eu comando esse pagode Pode seguir nesse mesmo tom E firma esse partido Que meu verso é a seguida Já sou íntimo de boca Eu não dou mole pra batom Deixa que eu comando esse pagode Pode seguir nesse mesmo tom E firma esse partido Que meu verso é a seguida Já sou íntimo de boca Eu não dou mole pra batom Tanto de barriga Pra quem ronco ou jacarela Um lábio é troco Pra quem tá pra ser focado Já viva a lente Mas canta do que calo Cosa entrando pelo ralo Segura pra não chorar Tá sem dinheiro Mas quer beber canapura Quando o malo é perdura Vira quem entra do bar Na bebedeira Bebe o dobro da vontade Diz que só bebe o metade Quando é hora de pagar Verso ligeiro desafia o pensamento Raciocínio muito lento Não consegue acompanhar A boca treme A língua Trava, fala, some O homem larga o microfone Pra não desenculatrar Cobra a mesma coisa que serpente Passarinho não tem dente Engole sem machucar Quem fuma, traga Deve, paga Come, caga, roga E logo volta a praga Pra te desorientar Canto de barriga Canto de barriga fraca Canto de barriga fraca é ronco Jacaré no lago é tonco Pra quem tá pra se afogar Já vi valente Bem mais canta Dor que calo Quase entrando pelo ralo Segura pra não chorar Tá sem dinheiro Quer beber canapura Quando o Manuel pendura Vira o rei dentro do bar Na bebedeira Bebe o dobro da vontade Diz que só bebeu metade Quando é hora de pagar E eu nunca morei na fazendinha Por isso não posso fazendear E eu sou chande Porém não sou mosquito Pra no meio da mosquitada Eu não quero mosquitar Mas se você puder me responder Não vou te responder Mas respondear E no programa que não quer Tendo a lama Que eu confesso Que eu vim para aqui Pra te ver cantar Você está com o texto no pescoço Meu compadre Eu tô magão esqueleto Tô de jeans Tô de estampado Você tá todo de preto Eu sou Tem muita gente por aí Que diz que versa Mas a mente não consegue Processar a rapidez E de repente A língua travar no dente E antes mesmo que você tente Já roubar a tua vez Mas chegou na minha vez Eu digo Tu é meu amigo Não como farinha de trigo Se ele versa com ele Ele versa com outro No meio do programa Ele versa comigo Pra versa contigo É muito fácil E é muito fácil Até de explicar É quem joga Mais ou menos Jogando do lado Do Neymar E eu não jogo Do lado do Neymar Que joga muito Não qualquer E se o bico Bico que eu sou fã Do Zico Que eu confesso Pra você Que eu já era Fã do Pelé Mas vê se tu entenda Agora que eu tô falando Meu compadre Presta atenção Porque eu não jogo baralho Te comparando Ao Neymar De pilares Eu tô querendo dizer Que você joga pra caralho Vamos fazer as partidas Pra gente bora Faz uma Pega Ticata Ah podia cantar geral Eu vi um tipo diferente Assaltando a gente Que é trabalhador Morando um morro Muito perigoso Onde um sol de caveira Comando o vapor Foi aí que tá o garoto Foi o estado pronto Que eu trocar a feira Tomou ele o saco Caiu da ladeira E aí a minha preta Barreu Oh iaia Cadê iaia Minha preta não sabe O que eu sei Ninguém sabe o teu rio O que vem nos lugares Onde eu andei Quando eu contar Quando eu contar E aí a você vai se basmar Quando eu contar E aí a você vai se basmar Dei um pulo na cidade E aí a minha preta Você não iria Só vi sacanagem Pô vazio Não sei como pode Alguém vai viver Quando eu vi o salário Com o pobre operário Sustenta a família Eu fiquei assustado E aí a minha filha Monteiro um cavalo Voltei pra você Oh iaia Minha preta Não sabe o que eu sei O que vem nos lugares Só pode eu contar Quando eu contar Você vai se basmar Quando eu contar Você vai se basmar Nem um pulo na macumba Saber daquizumbo Abulhei na demanda Cantei peca louca Pra chamo água Sarovei a banda Meu conficheiro E é o fio Tudo certinho Tentei para os santos Raspega do leio Me deixa de lado Que eu estou bugado Tô abençoado Tô tentando Minha preta Não sabe o que eu sei O que eu vi O que vem nos lugares Onde eu andei Quando eu contar Quando eu contar E aí a você vai se basmar Quando eu contar Quando eu contar E aí a você vai se basmar E aí o moleque maneiro Vem nasce salgueiro E tem seu valor Só dá com a bandeira No pato alto É bom ventador Quem sabe o seu paradeiro É o bandeiro Que a vaca dançando Quando ele conta A rapaziada Só chega em casa de manhã Dona Fia Dona Fia Dona Fia Cadê? 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 Cadê Iô? Quero encontrar esse bamba Que em termos de samba É sensacional Para alegrar o pagode Que eu tô preparando Lá no meu quintal E foi no samba Pra gente que eu vi O parede dançar Pra Iô-Iô Mas ele estava indecendo Fechando o balanço De bomba Dona Fia Dona Fia Dona Fia Cadê? 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 Quero comprar sua vaca E tenho como pagar Eu quero saber se essa vaca Dá leite ou não dá Eu quero comprar sua vaca E tenho como pagar Quero comprar sua vaca E tenho como pagar Eu quero saber se essa vaca Dá leite ou não dá Eu tenho um pandigueiro Que está todo inteiro querendo cruzar Quero uma vaca leiteira que seja solteira que possa casar Pra criar um bom bezerro ela tem que dar leite de hora e hora Se a vaca for frio, olha que o bezerro chora Eu quero comprar sua vaca e tenho como pagar Quero comprar sua vaca e tenho como pagar Eu quero também essa vaca, eu quero também essa vaca Mandecer carofazenda toda de arame emparpado Sei que não está à venda, mas quero comprar o seu gado Se a vaca for frio, olha que o bezerro é preguiçoso Sempre querendo mamar, mas eu quero provar Comprar e tenho como pagar Quero comprar sua vaca e tenho como pagar Eu quero saber se essa vaca não dá Quero saber se essa vaca, pra leite ou não dá Muito obrigado, meu amigo Muito obrigado Muito obrigado, Claudemir Mas tenho que reconhecer O talento O talento Esse aqui eu já sou fã há muito tempo, então eu sou suspeito de falar Eu não tô de quais, quais, quais O surdo toca pra caramba e o batera é demais Eu não tô de quase, quase, quase O Sudo toca pra caramba E o Batera é demais O Sudo toca pra caramba E o Batera é demais O Sudo toca pra caramba E o Batera é demais O Batera é demais O Sudo toca pra caramba E o Batera é demais E se eu ler nesse tapete Você pode me explicar Que aqui está escrito Música em primeiro lugar Violão está tocando Pro repique e repicar Vou deixar esse pandeiro E fazer pro Tantan virar Deixa o Tantan virar O que eu posso te explicar O que eu posso te dizer Quero te ouvir versar Olha o baixo, está tocando Vê se não fica chateado Tem a netback, vocal, esse cava Que o teclado Então vou contar que eu falo a verdade Eu não tô de quase, quase, quase Sudo toca pra caramba E o Batera é demais Sudo toca pra caramba E o Batera é demais Sudo toca pra caramba Sim, o Batera é demais Sudo toca pra caramba E o Batera é demais Eu queria o Sudo e a Batera E o Batera é demais O Sudo toca pra caramba O Sudo toca pra caramba Sudo toca pra caramba Toca pra caramba E o batera é demais E batera eu digo Que eu não sou surdo de mudo Dá uma paradinha Quero ouvir tocar o surdo Eu gostei de fazer ser surdo Me desculpe, eu cantei fora do tempo Esse cara não é meu menino Ele está com uma camisa branca Desenhado eu pra Zino Eu não sei qual a estação do ano Mas eu gosto de primavera Para meu surdo Que eu quero ouvir a tocar a batera Isso que você falou Pra mim é um absurdo Para agora essa batera Que eu quero ouvir o surdo Namorei a Gabriela Que é filha da dona Vera Por favor pare o surdo Quero ouvir a tocar a batera Mas eu não vou aceitar Nem que eu saia daqui mudo Para agora essa batera E volta aí com esse surdo E passei pela avenida E fiquei só na paquera Mas a mina era bonita E é prima do batera Para aí com essa besteira Botaram a garrafa e eu bebi tudo Não tô mais escutando a batera Eu queria ouvir o surdo Eu fui no Maracanã E o vascaíno falou Que o Flamengo já era Mas meu Flamengo ganhou Comemorei com a batera Foi esse mesmo Flamengo Que me enganou Eu não me iludo Também torci pra batera Mas no final sou absurdo Tudo toca pra caramba E o batera é demais Tudo toca pra caramba E o batera é demais Tudo toca pra caramba E o batera é demais Tudo toca pra caramba E o batera é demais Tudo toca pra caramba E o batera é demais Tudo toca pra caramba Santiago é demais Tudo toca pra caramba E o Batera é demais Mas tudo toca pra caramba E o Batera é demais Toda vez que eu vou em algum evento que o mosquito tá tocando Não tem como não invadir o palco Porque o talento que esse moleque tem É uma parada assim Ele além de ser engraçado É autêntico Tem personalidade E tem um talento que A gente não sabe a maneira que Deus deu pra ele Mas uma salva de palmas pra Deus e pra ele Parabéns Deus te abençoe Eu ia pra casa dormir Eu fiquei aqui até o final E eu nunca bebi bebida de canudo Mas eu sou fã do Batera E também sou fã do surdo E se for beber, mas me espera Que eu sou fã do surdo e sou fã do Batera Valeu, gente! E aí Eu eu sou fã do Batera E aí Eu vou te abrir Eu vou te abrir Eu vou te abrir Eu sou fã do Batera Legenda Adriana Zanotto